Na bateria, JP Da guitarra e nas vozes, o Pedro Ali do lado direito, os réls estigam no cordão e nos teclados O sombidinho no baixo O saquinho no saxofone Meus senhores, na voz principal, no capaquinho e na guitarra, Daniel Meus senhores, na voz principal, no capaço E a galiça é bonita, digo eu que já a vi E a galiça é bonita, digo eu que já a vi E a galiça é bonita, digo eu que já a vi E a galiça é bonita, digo eu que já a vi E a galiça é bonita, digo eu que já a vi E a galiça é bonita, digo eu que já a vi E a galiça é bonita, digo eu que já a vi A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL